1, 2, 1, 2, 3 Oi gente, esse é o Quarteto Vlogs e esse é mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje é a gente é provisória E gente, eu postei numa Facebook pra vocês não lerem perguntas que vocês mandou Mas é isso gente, um beijo, continue com o vídeo E gente, a Larissa é nova integrante do canal porque a Emily saiu, porque ela não participava muito dos vídeos e tal, então a Larissa agora é a nova integrante do canal Então vamos começar gente, a primeira pergunta é da Manu Chip Ward Qual de vocês é a mais brava? Isabela, Isabela com certeza gente Aham, são bravas Aham, tipo gente, eu me estresse muito fácil Ela tava falando, vê assim pra mulher da loja Ah, eu tô estressada Vê assim pra mulher da loja A próxima pergunta é do João Pedro A primeira pergunta, né? A segunda Meu Deus, Marinho Por que? Ah, eu tô porfim Não pode fazer a Marinho Foi a zero essa daqui? Tá gente E a segunda pergunta E a segunda pergunta é do João Pedro Qual de vocês é a mais velha? Isabela Isabela Tudo Isabela Aham, minha cara A Juliana deu a cabeça Ana Clara, vocês brigam muito? Não Não Só pra gravar Só pra gravar Não Só pra gravar Só pra gravar Não Eu, ela, ela, ela deu também Mas por mais quatro assim É Não Tá A próxima é Da Gabriele Vitória Gabriele Vitória Quem é mais ciumenta? Eu tenho certeza que sou eu Ah, eu tô em dúvida Sai, vem aqui pra casa Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida Eu tenho certeza que sou eu Eu tenho absoluta certeza Você briga com ela Tipo, se ela abraça a sua menina? Verdade Você briga? É, mas depende Depende da pessoa É, depende da gente Eu acho que é eu e a Sb Eu e a Isabel É, as duas A próxima pergunta é do Lucas Smuts, sei lá Vocês namoram? Não Não, não Ninguém É tchau pra quem namora É tchau pra quem Coloque no coração curtido Bom, blá 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 Fala boa Fala boa Fala boa, Liliana Agora você vai perguntar É do Lucas Lima Como eu não sei aquela Boa Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico Se inscreva Subscreva A próxima A próxima A próxima A próxima A próxima É da Camila e Galto Qual de vocês é a mais dramática? Eu acho Acho que é a Eu acho que é a Eu Se fosse Se tivesse a Emily Eu ia falar que era real Ela chorou por causa da unha Aham Verdade Mas eu acho que sei lá. Ah, eu sou. A Isabela, com certeza, ela cheira por tudo, cara. Você também, tá? Mentira! Não! Passou um vento, ele falou alguma coisa pra Juliano. Não. Tá bom, blá 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 blá. Eu não chorei. Mas ficou triste. Diamática. Tá bom, a Isabela. Eu não, sou de boa. Eu também. Eu não. Não, a não, vocês não. Cat Bueno Por que vocês decidiram criar o canal? Gente, foi assim Tinha a Joy que a gente lhe, né? Foi em dezembro do ano passado E daí a gente falou Ah, mas não vídeos no ano E daí depois a gente lhe falou, a gente viu, tal, tal E daí a SBL pegou Daí a SBL pegou e editou o vídeo Aí ela falou pra gente Aí eu, gente, vamos criar um canal no YouTube dela Não, foi, foi, não A gente não comprou o WhatsApp A gente não comprou o WhatsApp Aí a gente marcou o G Aí a gente criou um grupo no WhatsApp Aí a gente veio assim, vamos gravar um vídeo só zoando Aí eu ainda coloquei assim No grupo assim, ó Foi assim que nasceu o nome do canal Aí a gente teve a ideia de criar o canal Daí a gente fez o vídeo levando a sério Pra postar no canal e não, tipo, só zoando, sabe? E daí ela teve a ideia, tipo A gente veio assim, ó, como que a gente vai falar dela Ah, o nome do canal é a quarta do vlog dela Aí a gente venceu Aí eu queria ver quem criei a entrada É, aí ela Oi, gente, esse quarta do vlog, esse é o mais vídeo do nosso canal Aí a gente fez umas 15 vezes isso daí Porque a gente tinha ficado muito zoada Aí deu certo E aí deu certo Tá, e a próxima pergunta é da Nicole Moelman E ela perguntou Vocês são amigas há quanto tempo? Eu e a Isabela são... Quanto tempo? Oito anos É oito anos E eu e a Sibeli vai fazer dois meses, só dois anos de amizade E nós juntas? Eu e ela é prima, então... Eu e a Juliana faz... Ah, é um tempão já Aham, falta de jogo também Clarissa não faz tempo Ih, eu nem sou sua amiga, menina Eu sou amiga desde quando você é amiga dela Aham, ah, então é por aí É, por aí, oito anos Eu e a Larissa se conhecem há pouco tempo E nós quatro, tudo assim, se conhecemos, sei lá, no colégio É, enfim A próxima pergunta também é da Nicole Moelman Quem é mais preguiçosa? Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu Não, eu tenho certeza que é a Larissa, cara Aham, eu tenho certeza que sou eu Eu tenho certeza que sou eu É a Larissa Ela pegou... Nossa Ela pegou assim Tá A próxima pergunta também é da Nicole Moelman E ela perguntou Um sonho para realizarem... Realizarem... Realizarem Realizarem juntas Bater um K Um K É... Verdade Tá A próxima pergunta também é da Nicole Moelman E ela perguntou Um K de inscritos, né? A gente falou um K Um K de queijo Inscrito, gente É A Nicole Moelman perguntou Qual é a cor preferida de vocês? A minha é preto A minha também Nossa, preto é preto Nossa, gente, tudo é preto Tanto é tipo... Preto é a cor que dá pra tudo, né, gente É Preto Tá mentindo, não Tá Melhor comida, japonesa Japonesa Meu Deus Nossa Eu não sei Arroz com bife Gente Mentira Bife, arroz com eu? Tá, comida japonesa, gente Tipo, né Eu não sei Eu não tenho comida preferida, não Eu gosto de... Macalão Linguiz, não Gosta de tudo Eu gosto de nada Gente, ela não comeu uma pizza Porque veio o queijo por cima Não Toda feia É Mas não tava feia Só tava com... Tá, eu acho que é a pizza É A minha pizza A próxima coisa é da Nicole Moelman Uma coisa que vocês fizeram E deu muita bosta Foi nada Nada Olha, eu e Julia Não, não deu bosta A gente não teve nada Não, tipo... Tipo, a gente falou pra nossos pais A gente ia chegar cedo A gente chegou tarde Verdade Não, mas é na hora de quatro Mas não deu bosta É Deu pra ela Deu muita bosta Tá, mas não foi É tudo junto Então não tem Não tem A gente é muito inocente Assim, muito certinha Nicole, também Qual a melhor lembrança Que vocês têm juntas? Nenhuma Do parque Nossa, na verdade É Do parque Foi uma bosta Não, foi mesmo Foi muito amante Mas depois foi Mas igual A gente tava junto É, foi legal Foi legal Foi mais nada Gente, é porque tipo assim, ó É, não vou falar Não vou explicar Mas é porque tipo assim Blá, blá, blá Vai ser nomes também É, não vai ser nomes Eu tenho Então, gente Ó, a gente tava lá Aí deu um negócio Tá bom Também da Nicole Não, não é mais da Nicole não É, peraí É porque agora está tendo um desafio Mas a gente vai fazer outro vídeo Acabou? Não, eu tenho mais uma coisa Tá Boa Então gente, esse foi o vídeo Acabou a pergunta Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho Dá as notificações para não perder nenhum vídeo Porque vai ter muito vídeo top por aí E é isso gente Beijos Tem que mandar beijo para alguém? Acho que não Um beijo Um beijo para o Bex O Joel, nosso amigo, né E um beijo para o... Nossa, como é o nome dele? Para o Alisson E um beijo...